Oi gente, a minha receita de hoje é mousse de morango, apenas 3 ingredientes. Quer aprender? Vem conhecer comigo. Dá só uma olhadinha no corte pra vocês se apaixonarem. Vem pra cá. Olha só que maravilha que a nossa receita fica. Logo em seguida vamos acrescentar 200 gramas de leite em pó. Tô usando leite integral. Por último vamos acrescentar 25 gramas de suco em pó e eu tô usando de morango. Vamos tampar o liquidificador e vamos bater essa receita por 2 minutos. Depois de bater por 2 minutinhos, essa é a consistência. Coloque em um recipiente e leve pra geladeira até que fique bem geladinho e bem firme. Depois de colocar no recipiente, cubra com plástico filme, leve pra geladeira e depois sirva. Bom pessoal, acabei de tirar minha receita da geladeira. Como eu fiz essa minha receita ontem à noite, eu deixei a noite inteira na geladeira. Mas você pode deixar entre 4 e 5 horas. Ela tem que tá bem firme. Olha só, você mexe aqui no pirex e ela tá firmezinha. Se você tocar, ela mela seu dedo, mas ela tá exatamente no ponto certo. Vamos cortar? Meus amigos, dá só uma olhadinha nesse mousse. Olha a cremosidade. Ele fica bem aeradozinho e a textura é maravilhosa. Vamos provar? Gente, eu vou colocar aqui com o auxílio de uma espátula essa maravilha que vocês vão fazer e vão se apaixonar. Receita pronta, muito aprovada. Tenho certeza que todos vocês gostaram, principalmente porque são apenas 3 ingredientes. Meus amores, dá só uma olhadinha na cremosidade dessa maravilha. Olha que perfeição. E eu tenho certeza que todos vocês vão fazer porque é maravilhoso, mas não esquece. Manda pra sua família, manda pros seus amigos. Deixe que as pessoas conheçam também algo tão fácil e rápido de ser preparado. Vou fazer a minha prova. Gente, pensem num espetáculo da natureza essa receita. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho